Anunciado o banner da semana, nessa semana teremos aí a Sasha novamente com seu retorno, porém nesse retorno da Sasha ela não estará incluso, padrão né, na pool de vocações. Além disso, eu gostaria de apresentar aqui algumas novidades referente a novas skins e também referente ao novo Cosmo, que pode ser aí até mesmo já Cauter da Seraphina. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nendisang, que isso aí é Awakening, então bora conferir as novidades de hoje. Mas antes de falar dessas novidades, antes que eu me esqueça, hoje ainda é segunda-feira, vale a pena fazer aí o lembrete de compre aí o seu pacote, caso você ainda não comprou o seu pacote de 10 diamantes, vá lá no aplicativo da GT, recolha lá todas as recompensas semanais também que está disponível. Hoje também teremos aí a partida do Jamial, não esqueçam de colocar as suas apostas, lembrando, eu sempre aposto no que a Bauri apostou, eu nem acompanho aí o Jamial. Talvez essa semana eu possa fazer alguma live no Jamial, sei lá, pensando em fazer amanhã. Então fica ligado aí no canal, amanhã também teremos a live do Shijima, né? Shijima meio que eu já fechei, porém está faltando um fragmento dele e... Eu acredito que faltam apenas dois fragmentos, então amanhã talvez eu possa fazer uma live à noite jogando aí com o Shijima. Se eu não fazer nada amanhã à noite, eu também jogue... Fica fácil uma live até o Jamial. Então está aqui o Shijimin aí, meu, faltando apenas dois fragmentos para amanhã para a gente jogar com o Shijima. Vamos ver como é que vai ser as lives de amanhã, ou posso abrir duas lives também. Tanto faz. Outro detalhe também, né? Resetou aqui a Arena de Honra, então... Para quem está querendo alguns upskill aqui, fica à vontade. Outro detalhe, para quem não der tiro na semana, chega aqui no código só. Compartilha, você vai ganhar 30 diamantes por compartilhar caso você não der o tiro na semana. Ok, feitos aí os lembrates que eu me recordei até o momento, tá? Vamos agora para as novidades. Como citado, está aqui a Sasha, tá? Para o nosso banner da semana, onde ela não vai ser inclusa. A post vocação é uma personagem que se pensa em comentários, muito OP. Uma das builds mais fortes hoje no meta é com a Sasha, né? Principalmente com a build de Tapinha. E uma personagem aí que vale até a pena pensar aí em fazer um investimento dela. Porém, nós temos a Serafina. E hoje eu já postei aí no canal as traduções da Serafina. Se você não viu, dá uma colada que há uma personagem que eu particularmente acho que promete. Principalmente nessa cauta de build de Artemis ou build de múltiplos turnos. Já que ela dá ataques étricas conforme a quantidade de ações que o inimigo tem. Diferente do Tanatos, que é conforme a quantidade de aliados seu capanha. Ela é a quantidade de ações que o inimigo tem. Então, é bem interessante. Porque a do Tanatos, ah, tem lá o Aiorus. Não conta pra encher a barra do Tanatos. Mas o Aiorus vai contar aqui pra encher a barra da Serafina. Ela promete. Porém, ela não é uma DPS tão potente igual é o nosso Tanatos. Mas dá uma colada lá. Eu estou achando que ela vai ficar da hora. Lembrando que ainda ela poderá ter alterações ainda, né? E vamos conferir na gameplay se é tudo isso mesmo. Mas eu estou bastante hypado com a Serafina. Ela, pelas notas de atualização que nós temos aqui do servidor chinês, tá? No servidor chinês, tá falando que ela vai chegar já na próxima quarta barra quinta-feira. Então, muito bom. Porque não vai ter aquele lance de ter que ficar testando no servidor de teste com o mais limitado. Ela vai ter sido inserida semana passada. Ela não foi inserida. Já vai lançar aí ela essa semana. E a Serafina, ela tem grandes chances de chegar aí no dia 25 ou no dia 1º. Lembrando que como ela é um banner EX, deve ficar aí por duas semanas. Então, do dia 25 até o dia 7 ou do dia 1º até o dia 14 de fevereiro. Tá? Essas aí são as minhas especulações. Acredito que eles vão lançar a Serafina antes do Jamiel. Para que o Jamiel mesmo divulgue bem a Serafina aí para nós, tá? Então, vai coletando aí o que você puder de recursos. Porque eu acho, como a maioria dos AXSS, veio para dar uma mitada. Referente também ao CR do Thanatos, que eu também já estou com o vídeo dele aqui no canal comentando sobre o CR do Thanatos. É um CR que talvez possa ser o melhor CR do game, né? Passando aí do cano também. Se você não viu, eu vou deixar tanto da Serafina quanto do Thanatos aí. Porém, o do Thanatos, ele... Nos cartes, tá? Mas o do Thanatos não foi anunciado aqui nas notas de atualização que entrará. Talvez entre semana que vem e o Thanatos chegue no servidor global aí na última semana. A última semana que seria aí dia 25. Mas nada... Não vai dar um descarto que possa chegar já no servidor chinês ainda essa semana. Mesmo não sair na notas de atualização do servidor chinês e chegue para nós semana que vem. Nunca aconteceu de lançar ao mesmo tempo. Normalmente recebemos no global uma, duas semanas depois. Então, se for no dia 18, é quase certo que será dia 25. Afinal de contas, temos que fechar o mês com um CR novo. Aqui também, saindo na notas de atualização, vocês podem dar um pause para vocês lerem aí, se vocês tiverem interesse, que eu não vou ler sobre os eventos, né? Do chinês, nada inovador pelo que eu vi aqui. Mas eles passaram a informação que o Odisseus, acredito eu, vai ser inserido finalmente aqui na loja, né? Assim, por motivos óbvios, o Thanatos entrando, aí o Odisseus teria que entrar também. Né? Então, perde um pouquinho da graça. Isso dá também uma motivação para nós, que estamos aí no servidor global, desde que agosto, aguardando o lançamento nas poeiras divinas do Odisseus. Então, ele chegou aqui para mim, eu já fecho ele na semana, e duas semanas depois eu faço live com ele, porque, né, são três dias aí para o CR. Então, uma boa novidade aí. Caso aconteça, né, e agora eu fico só com aquela coisa meio assim, será que eles vão fazer a mesma coisa com o Thanatos, esperar o CR possivelmente da exclamação de Atena, né, que não é possível, porque eles vão fazer da Artemis, né, e nem do Alune. Pula esses dois. Para quem não sabe, o próximo deveria ser a Artemis, depois o Alune, e depois a exclamação de Atena, cronologicamente. Mas eu espero que pulem o Alune e pulem a Artemis. Eu quero ver a exclamação de Atena, que é um personagem muito top e merece brilhar aí no PVP e tal. Será que a gente vai ter que aguardar até agosto, barra setembro, o CR da exclamação de Atena? Então, fica esse lance. Para pegar talvez só com o evento do Lune, quem está juntando aí as suas pedrinhas, né, do Lune, dá uma colada lá. Lembrando, Torre do Selo também, Resetor, Desafio Ártico, tudo, vocês resolvem aqui também. Ok, vamos agora para as duas últimas notícias, mas antes não esqueça de checar a moral, galera, com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Ajude Nen aí a divulgar esse vídeo também, né, e compartilhar com sua guilda, com suas legiões, que guilda é do Lendas da Justiça, enfim. Então, bora lá. A outra novidade é que a skin da Seraphina já está pronta, talvez ela seja lançada já com sua skin, possivelmente deve vir com a skin flip, né, talvez ela não venha como medalha, deve vir com a skin flip para os peitos ruins também. É uma skin que está com qualidade ruim, né, se eu der muito zoom aqui fica horrível, mas está muito bonita, esteticamente falando, eu curti demais essa skin. Lembra um pouquinho a Persephone, né, cadê essa Persephone aqui, deixa eu mostrar para vocês, deve pegar mais ou menos, para quem curtiu essa Persephone aqui, ó. Ah, está aqui já com visual, né. Parece, olha só se não parece um pouquinho do visual, só que essa aqui está futurista, essa daqui dá uma vibe mais de sereia, né, uma coisa mais subaquática, podemos dizer assim, que é a vibe, né, da Seraphina. Poseidon, né, subaquático, tem tudo a ver, eu gostei, talvez ela fique flutuando, igual está aqui, Artemis e tal, eu achei bem bacana aí essa skin, estou hypado em ver também como que vai estar o visual dela. E a gameplay, né, sendo que a Seraphina é uma personagem com bastante habilidades, eu espero que muda no mínimo a paleta de cores, né, das suas habilidades também. E a outra novidade, como já disse, é também o novo Cosmo, ele já está no servidor chinês, ele entrou acho que semana passada, né, porém eu não trouxe vídeo aqui para vocês, mas agora estou trazendo aí para comentar sobre esse novo Cosmo, que é um Cosmo amarelo. Deixa eu abrir aqui a aba de Cosmo, né, amarelo, para vocês sacarem qual que é a diferença, porque que ele pode ser um anti-meta da Seraphina, mas que quase ninguém deve usar, ou ninguém deve usar. De acordo com as traduções da Seraphina, né, ela trabalha com acerto de status, e ela se tornou uma personagem meta, né, então, talvez alguns jogadores possam querer utilizar a resistência de status, que é onde entra esse Cosmo. Então, hoje, a gente usa acerto de status apenas para builds de controle, que é Ayakos e Camus Divino. Praticamente, né, é só build de gelo e Ayakos, todos os outros controles, meio que, né, ninguém vai montar uma build para enfrentar Yoga Divino Minus, né, então, enfim. É mais, e não está montando nem para o Ayakos e para o Camus Divino, cá para nós. Mas a Seraphina, ela se tornando meta, ela pode ser mais presente do que o Camus e do que o Ayakos. O que que vai dar aqui? Resistência de status, né, vocês estão vendo aqui o alvo, e ele também vai dar 15% de resistência de status por 7. Então, no amarelo, vai ser o Cosmo que dará mais resistência de status. Hoje, o Cosmo que nós temos de resistência de status, é somente... Cadê aqui? Deixa eu dar uma olhada no Cosmo. Vamos ver, PV, PV... Esse aqui é acerto de status. Qual mais aqui que dá? Resistência a dano. PV, PV... Acerto. Tem um aqui que eu acho que é o Sabendo. Deixa eu ver se é o Sabendo ou o Sabendo. Mais um Cosmo aí para competir com a... Ah, vai ser o Sabendo, né, temos aí o Sabendo também, que dá resistência de status aqui, porém, esse aqui vai ser triplo, né. Vai dar dupla defesa e resistência de status. Por ser triplo, vai dar, possivelmente, menos resistência de status aí. Então, talvez, esses Cosmos de resistência de status podem trazer um multi-meta aí da Seraphina, né, no questão de congelamento, né, se ela conseguir congelar a equipe inteira, né, quer dizer, passar o buff de congelamento para a equipe inteira. Pode ser um Cosmo que a galera pode aderir pontualmente, né, e também tem aquele skill 2 dela, que ela pode dar mais rigs conforme ela vai dando acerto de status também. Temos o Sexapuri, né, com sua confusão lá, mas quase ninguém usa. Então é isso, galera, esse aí é o novo Cosmo que deve chegar ainda este mês no servidor global, nas próximas semanas. E comenta aí, vocês acham que o Cosmo de resistência de status pode se tornar meta graças à Seraphina? Deixa aí o seu comentário, gostaria de ouvir as suas opiniões também. Então, isso são as novidades até o momento, amanhã a gente volta aí com as notas de atualização e até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho